Música 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 Antes de começar a matéria, a gente entrou ali, os internautas me perguntaram a gente, tem que perguntar. Corteiro casado é tipo tipo de fumar. Casado, né? Júlio é casado, descartado. Corteiro casado. Casado, todo mundo casado. Todo mundo casado. Eu mesmo sou sucesso, mas também sou casado. Vou aproveitar aqui, no mesmo caso de sucesso, eu vou dizer que eu sou casado. Fata a sua declaração, aí passa a sua escolha. Minha mão, porque você não veio, minha mão, porque eu estou atrapalhando. Fata a sua agora, fata a sua. Fez de ti, isso. Tô aí, tô aqui também, meu irmão. Se eu for entrar na sua mão, um homem que vai puxar de ouro. Bota uma música, os internautas que não veem, por favor. Bota uma música, os internautas que não veem, por favor. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL